Amanhã, na Tela de Sucessos, você vai curtir uma história cheia de aventuras. Ele estava arrebentando em todos os jogos do Galo. Tudo parecia bem, mas uma convocação colocou tudo a perder. Jadson, Oscar, Lucas, Hulk, Bernard, Leandro, Damião, Fred e Neymar. Uma turminha do barulho foi convocada para a Copa das Confederações. São grandes jogadores. Mas ele ficou de fora. Não sei se ele teve a intenção de me machucar ou não, mas... Você não pode perder Ronaldinho Gaúcho em Esquecerão de Mim. Amanhã, na Tela de Sucessos.